E aí pessoal, eu sou a Jade Seba E eu sou o Bruno Guedes Mas agora nós somos os pais do Zion, né? Exatamente isso A partir de agora, só assim que vão chamar a gente Esse é o rótulo Gente, tá muito ansioso Hoje é dia de conhecer o espaço do Zion O pessoal da Grande Gente montou Lá no meu sótão E o papai tá mais ansioso do que eu Porque ele não sabe de nada Ele não viu nada, ele não escolheu nada Pois é, é um presente pro Zion, mas quem tá ganhando presente hoje É o papai aqui, eu não sei de nada E eu falei, Jade, pelo amor de Deus, só uma foto Um spoiler E ela, não, é tudo surpresa Hoje a gente tá aqui, né? É, eu ainda não vi montadinho, tudo pronto O pessoal tá querendo fazer um suspense, eu tô nervosa Mas participei de todo o projeto Então, de todo esse processo De escolha, do tema Das cores E eu tô, eu não sei se eu tô mais ansiosa Pra eu ver tudo pronto Ou pra ver a reação do Bruno Ai meu Deus, tô nervosa Vamos lá, né galera Estou chocada Ai, eu não acredito Gente Tô passando lá Olha isso Olha isso Tem até um mercinho aqui, ó Mercinho não, coloca o nome disso Vamos ver se você tá testado É o Ninho Não, isso aí é o Moisés É o Moisés É o Ninho Gente, que que é isso, cara? Ficou incrível Caraca, que irado, cara Ai meu Deus Você sabe o que que é isso, gente? Ó, é a profissão dele no futuro Jogador de futebol Já falei Já joguei assim pro universo Falei, ó, jogador Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Gostou? Aprovado? Aprovadíssimo. Você gostou? Gostei. Muito. Olha isso. E ele é de tricô, combinando com toda a linha de tricô. Eu sou apaixonada pelo tricô, eu acho que dá uma leveza, assim, nas coisas de bebê principalmente. E como aqui no sótão a gente tem muita coisa no tricô, quando eu olhei essa linha no site eu falei, tem que ser essa, de qualquer jeito. E o legal é que mistura justamente as cores que eu já queria, esses tons de azul, cinza, branco. E o poá, que é uma estampa, então também não fica algo tão neutro assim. Tem essa pegada mais fashionista do mix de estampas. O listadinho aqui com o poá. Ficou muito, 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 muito perfeito.